Mais uma? Vamos lá, então a gente vai tocar um cover agora, pode ser? Então vamos lá! Ah, yeah! Vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você ficar Eu te amo E eu te quero bem Vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você ficar Eu te amo, eu te adoro Meu amor Se eu não me deu Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver contando Quando a gente ama, não tem seu dinheiro Se você quer amar Se eu quero amar De outra maneira Eu quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Então o mundo inteiro Eu quero dinheiro Eu só quero amar Vou pedir pra você ficar Eu te adoro Eu te adoro Não tem seu dinheiro Eu só quero amar De outra maneira Eu quero dinheiro Eu te adoro 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 Eu te adoro